Música Amém! 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 Para andar mais devagar vocês né? Mais rápido ainda? Caramba! Fala com ele que Jesus andou a 40 graus no deserto. Ah! Para com isso! Vai devagarzinho! Vai devagar é! Só uma vez por ano só! Valorizar a posição né? Claro! Música 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 Corre São Benedito, daqui pra lá vai ficar bonito A máquina é profissional, hein? Depois você pode desligar o lugar Tá A máquina é profissional Olha a máquina aí A máquina é profissional E aí É rápido Muito bem Spotify A CIDADE NO BRASIL 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 Rogai por nós, pecadores Vamos agitando de emoção Glória, glória ao vinho de Davi E aos que perguntam assim quem ele é